É, não tô ligando, faço o que quiser Se me encontrar, pedir que não me viu Deixa meu coração vazio Pra outra mulher E a partir de agora eu vou voltar Pros meus amigos pra barra, pro bar O meu motivo de mudar Acabou de acabar Foi pra balada e armei o piseiro Pisei mais boca que patou vermelho Mas eu ainda me vejo com você Eu passo o dia inteiro bebendo E quando eu acho que eu vou te esquecendo Eu ainda me vejo com você Tá certo, todo sábado tem espaço cultural aqui no Jornal Local E claro que hoje não poderia faltar, né? Hoje com uma participação bem especial Que é o Gil Malta Um cantor de 26 anos Que há um tempinho já canta nos bares aqui de nossa cidade E tá querendo um espaço, né? Nesse mundo sertanejo A gente vai conversar com ele pra conhecer um pouquinho, né? Respeito desse trabalho É, Gil, isso mesmo, 26 anos Daquide já tá aí mesmo Por que que você decidiu cantar? Decidi cantar... Meu irmão primeiro teve aptidão pela música Começou a treinar violão e eu vim daquela... Ele treinando sempre violão ali Curiosidade de menino, né? Tinha 7 anos Comecei a tocar violão também E ele saiu, eu pegava o violão, ficava doido ali pela música Comecei a me apaixonar mesmo pela música e não parei mais Não parou mais, hoje você vive da música, é isso mesmo? O plano é esse, eu tenho um outro serviço Só que o plano mesmo é viver só de música Acho que o grande lance da música, o grande sonho de todo cantor Na verdade o sucesso é só detalhe O principal é viver só de música, fazer o que gosta, né? Agora, Gil, atualmente você canta sozinho, né? Tem uma carreira solo Mas já teve outros parceiros também? Como que foi? Já tive dupla com meu irmão Esse irmão meu que começou a tocar Aí não deu muito certo Tive um outro parceiro Parceiro, era boa a dupla Só que ele seguiu o caminho evangélico, né? Tocava só gospel E eu segui carreira solo já há um ano e meio já Tocando solo e tá dando certo Graças a Deus, tá fluindo O que você acha do pessoal daqui de Jataí? Estão gostando do seu show? Os locais que você vai cantar? O pessoal tá gostando mesmo? Como que tá o espaço sertanejo que a gente já tá aí? Assim, tá bom Tem muito cantor na cidade Pouco espaço Mas assim, os espaços que tem são legais E a gente fazendo um trabalho bacana O pessoal tá chamando sempre E não tô ficando parado Vira e mexe Final de semana tocando nos barzinhos da cidade E dois, três dias seguidos Tá bacana E festas particulares também, né? Aniversários E alguns eventos em cidade fora também Tá bacana Tá bom o cenário da música que já tá aí Tá bem bacana Bem diversificado também Bom Agora a maioria das pessoas, né? Sempre cantam com o irmão, né? Você também não foi desse jeito que você começou Mas atualmente faz carreira solo Mas a sua inspiração é uma dupla O Bruno e Marrone? Isso, o Bruno e Marrone, né? Tipo assim, pelo timbre de voz Pelo jeito de cantar Eu acho assim É os caras, né? Os caras da música sertaneja Com certeza é mito, né? O Bruno e Marrone, né? Eu acho bom demais Tem uma música em especial que você separou, né? Que eu particularmente adoro essa música Qual que é? Conta pra gente Uma das primeiras que eu aprendi a tocar no violão E comecei pelo Bruno e Marrone, né? Mais ou menos assim Você me fala com toda certeza Que não tem medo de nada Seu amor tá me deixando E buscando a estrada E o mundo em minha volta É só dor e dor Você me pede pra que eu esqueça De um jeito indiferente Se esqueceu que no passado O meu amor se fez presente Enfrentando o seu perfeito Pra dizer que o seu coração Acontece Tudo está tão diferente Eu não posso fazer nada Solidão é companheira Quase toda madrugada Quase toda madrugada Embora não adianta Assim não vai querer ficar Então pode ir Mas ainda certeza Que vai de uma vez Esquece essa vida O que a gente já fez Que o meu coração Vai levando Bom jeito Então pode ir Mas ainda certeza Que fica a dor Que fica a saudade E o resto de amor Virando a cabeça E rasgando o meu peito Tá certo Gil, pra quem queira Tá ouvindo mais um pouquinho Da sua música Quais que é os locais Aqui em Jatay Que você costuma Tá cantando Sempre no Bruxo No Boliche No Boliche Sempre alguma Algum dia da semana Tô por aqui Pelo Boliche Tá E aí também Já agradecei também Pessoal do grupo Tem um grupo WhatsApp Que sempre tá Comparecendo aos shows Já tem fãs também? Tem Tem uma galerinha Que sempre tá Comparecendo aos shows Galera da rodoviária Fez um grupinho Só pra Vim prestigiar O show de Gil Malta Graças a Deus E Gil, você já tem um repertório Todo especial pro carnaval Também Como que vai ser nessa época? Já tô preparando Já algumas músicas Diferenciais Um pouco de sertanejo Um pouco de Forró Do estilo Wesley Safadão Um pouco de axé Um pouco mais Música badalada Pessoal que gosta De dançar mesmo Preparando alguma coisinha Assim para o carnaval Onde você vai estar apresentando Já tem algum lugar Fechado ou ainda não? Não, ainda não Tem algumas cidades Já previstas Mas ainda nada fechado Assim confirmado oficialmente ainda Mas se Deus quiser Vai dar certo E vai fluir Gil, você já Compôs outras músicas Agora você tá com o lançamento Que vai ser a estreia Nessa semana Primeira Primeira mão Aqui na TV Já tá aí Viu pessoal? Fala um pouquinho pra gente A respeito dessa música De onde que surgiu A vontade de estar escrevendo Essa letra Como que foi? Assim, eu já tenho outras composições Mas essa vai ser a primeira A ser gravada Uma música assim Foi uma pegada legal Uma pegada bem universitária Fala de faculdade Fala muito dessa galera E essa foi a inspiração De tanto o pessoal falar O nome da música É Bela Recatada De tanto o pessoal falar Bela Recatada do lá Agora no bar Aí eu Opa, é a ideia É a chance E fiz a música Então vamos lá Apresenta ela pra gente Simbora Ela mudou da água pro vinho Não sei direito o que aconteceu Olha essa menina Me surpreendeu Não senta na frente Prestando atenção Tá bem informada com a galera do fundão Só que é zoação Espera ansiosa A sexta-feira chega É a primeira a chegar no Baudet Ah, que isso? De Bela Recatada não tem nada Do pé na faculdade E o outro na balada Espera a sexta-feira chegar Tá aí para o bar Ela já pulou E torna o caneto Tá bem informada com a galera do boteco Com a galera do boteco Ah, que isso? De Bela Recatada não tem nada Do pé na faculdade E o outro na balada A Bela Recatada do lá Agora no bar Ah, que isso? De Bela Recatada não tem nada Do pé na faculdade E o outro na balada Espera a sexta-feira chegar Tá aí para o bar Gil, me conta Você escreveu essa música especial pra alguém? Conhece alguma menina que é desse jeito? Não, não, não É, só foi ideia assim Tipo, no Facebook Principalmente no WhatsApp também Muita gente postando Ah, do lar agora no bar Aí eu falei Nossa, é a ideia, é a chance Eu sempre trabalho assim Compor com temas, né? Pega o tema De alguma situação E sai a inspiração Fica martelando a cabeça Até que sai a moda Já está querendo cantar Gravar alguma outra música? Já tem alguma Alguma outra que você pretende Estar escrevendo também? Já, sim Agora O pessoal fala muito assim Logo eu, né? Ah, logo eu Que tentaram apagar meu brilho Logo eu, tal, tal E eu já estou pensando Já nesse tema também E já tenho algumas ideias Já para esse tema Talvez saia alguma música aí, né? Agora Gil Para quem queira estar te contratando Para a festa de aniversário Festa de casamento Todo tipo de festa Você vai também? Vou também Só chamar que eu estou lá Qual que é o telefone de contato? É 99963-7954 99963-7954 Agora Gil Malta Para finalizar a nossa entrevista Quais que são os seus planos? Quer continuar na música? Sim Quero continuar na música E se continuar do jeito que está Tendo que estar fluindo bem Graças a Deus Está muito bom O cenário, né? Da música Igual eu já havia falado E quero continuar assim Muito bom mesmo Está certo Então a gente está finalizando A nossa entrevista aqui Com o Gil Malta No espaço cultural de hoje Deu para conhecer a respeito Um pouquinho desse rapaz Que passa as noites Cantando nos bares aqui da cidade Vai em todos os tipos De lugar Em todos os tipos de lugares Está certo Então E eu volto no sábado que vem Com mais espaço cultural Com mais um artista aqui De nossa cidade Mas para finalizar Mais um pouquinho de música Vamos de modão Não pode faltar Qual que você vai cantar Agora para a gente? Simbora assim Chorei de saudade Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais te procuro Pra sempre esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade E lendo a carta Sentindo Tendo que ver Mais que fazer Essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme Valeu!